Ovo de vender E canaveá, e canaveê Falha de coqueiro, ovo de vender E canaveá, e canaveê Falha de coqueiro, ovo de vender E canaveê, canaveê E canaveê Canaveê Paraná 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 Correm embora dessa terra Paraná Como já disse que foi Paraná 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 ser ovaque não sofrer Paraná chamando leite Paraná 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 Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná